Música Isaías 38, vamos abrir as escrituras. Isaías no capítulo 38. Isaías 38, vamos abrir as escrituras. Será que é possível mudar a vontade de Deus por meio da nossa oração? Calma lá. É possível a gente mudar a vontade de Deus por meio das nossas orações? Veja o que esse texto nos diz, Isaías capítulo 38. Conta a história, é uma história muito conhecida, de alguns pelo menos. E diz que naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías e dizendo, vai. E diz-lhe a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias quinze anos. E livrai-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Certi-a isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os dez graus que havia declinado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não somos capazes nós mesmos de entendê-la. Precisamos que o teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nos dar entendimento nesta hora. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, será que se orarmos, irmãos, como Ezequias orou com lágrimas e empenho, podemos mudar a vontade de Deus como parece ter acontecido nos dias de Ezequias? Se você é de uma tradição reformada, você já tem a resposta pronta na ponta da língua. Jamais, reverendo. Não vem que não tem, não tem como. Se você vem de uma tradição que não é tão reformada, as pessoas também já têm a resposta na ponta da língua. Como o Senhor explica a oração de Ezequias, então? Deus disse que iria terminar a vida dele naqueles dias e ele orou e Deus acrescentou-lhe mais 15 anos. Então, aparentemente, houve uma mudança, houve uma alteração. Não é fácil, irmãos, nós explicarmos a soberania de Deus na questão da oração quando nós lemos o relato de Ezequias. E ele é realmente um relato bastante complexo. E ele traz à tona essa tensão que, às vezes, nós reformados temos a respeito da oração. Nós sempre oramos e concluímos que se for da vontade e do deleite de Deus que isso aconteça assim, assim e assim. Mas nós não ousamos falar, Senhor, o Senhor poderia mudar a tua vontade a respeito do que o Senhor já disse? Bem, Deus poderia, se ele quisesse, irmãos, ter feito tudo o que ele fez aqui nesse relato de maneira diferente. Por exemplo, olha só, Deus poderia não ter mandado o profeta avisar que Ezequias iria morrer? Poderia, não poderia? Ezequias jamais saberia que ele teria uma enfermidade, que era mortal. Ou Deus poderia ter mandado o profeta já avisá-lo que ele teria mais 15 anos? Que aí não teria essa questão de ele orar e mudar a vontade de Deus. Deus poderia ter feito isso. Deus poderia, por exemplo, não ter prometido que ele iria retroceder o sol, porque ele já agrega mais uma dificuldade. Por que ele precisa retroceder o sol? Mas Deus, irmãos, ele quis que as coisas acontecessem daquela maneira. E para nós que somos hoje cristãos vivendo após esse evento, basta-nos e resta-nos perguntar o que nós podemos aprender disso. Deus, ele fez isso e ele quis que as coisas acontecessem desta maneira. Veja, por exemplo, na sua Bíblia, alguns versículos antes, no capítulo 37 de Isaías, no versículo 27, 26 em diante, Deus, ele fala a respeito desses acontecimentos e ele já antecipa a Isaías, dizendo que o que vai acontecer não é novidade, não são coisas que estão diretamente associadas com aquilo que a Isaías irá ou não pedir. Veja o que Deus disse a respeito do rei da Assíria, que estava ali do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Olha o que ele diz a respeito do rei da Assíria e que envolve também várias coisas que Deus faz. Ele diz assim, capítulo 37, versículo 26, Deus está falando aqui do cerco de Jerusalém. Então, as coisas que acontecem, de certa forma, e nós, reformados, cremos e fazemos bem em crer dessa maneira, estão relacionadas à vontade de Deus. Mas então, irmãos, quando nós lemos essa passagem, por que Deus agiu desta maneira? Por que Deus disse antecipadamente que Ezequias iria morrer para depois, dois minutos depois, voltar o profeta e falar, não, não vai morrer mais? Olha, eu, sinceramente, não queria ser o profeta. Se eu fosse o profeta e Deus tivesse me dito para voltar lá, e falar assim, eu chamo a outra, eu já fui, já dei a minha palavra, eu vou agora sair por mentirosa. E que brincadeira de mau gosto você dizer para uma pessoa, especialmente como o profeta Isaías, que era alguém muito importante, que a pessoa vai morrer e depois vai e volta lá para falar que não vai mais, a pessoa já está morta, só de susto, não precisaria mais falar mais nada. Mas então, diante do que aconteceu, se é da vontade de Deus que as coisas acontecessem dessa maneira, o que é que nós podemos aprender com esses eventos e da maneira como eles aconteceram nos dias de Ezequias. Eu selecionei aqui duas coisas importantes para a gente meditar. A primeira delas é o quando essas coisas aconteceram. Quando essas coisas aconteceram, tem um impacto muito importante naquilo que irá transcorrer. Veja no versículo 1 do capítulo 38, se você puder sublinhar na sua Bíblia, é dito que naqueles dias, eu não sei se você já leu o texto inteiro, mas naqueles dias estava acontecendo algo bastante sério. Várias coisas aconteceram naqueles dias. A primeira delas é que o rei Ezequias adoeceu, como já fomos informados. E é diferente de um membro da cidade adoecer, alguém da cidade adoecer, é o rei que está adoecendo. E a gente sabe disso. Adoece gente todo dia no Brasil, mas dia que o Temer tem uma infecção urinária, já aparece no G1. Alguém de vocês já apareceu no G1? Ninguém. Mas por que a infecção urinária do presidente Temer ela é digna de ir para uma nota no G1? Ezequias está adoecido. Ele não sabe ainda que é uma doença para a morte, mas ele adoeceu. De modo que se você olhar no versículo 21 do capítulo 38, o texto irá dizer que a doença na verdade tratava de uma úlcera. Isaías posteriormente ele fala que era para colocar uma pasta de figos sobre a úlcera e ela se recuperará. Então, era um tipo de úlcera e ela caminharia para a morte se Deus não tivesse mudado as circunstâncias. Outra coisa que aconteceu que ela é sui generis é que o profeta ele é avisado para entregar a notícia de que aquela doença ela caminharia para a morte. Isso não é uma coisa comum. Deus não faz isso com frequência. Outra coisa que é também extremamente importante que estava acontecendo naqueles dias que se você ler um pouco antes aqui você vai ver é que Jerusalém em mãos dela estava cercada pelos assírios. E é nessa ocasião que irá acontecer um dos grandes dos grandes milagres que 185 mil soldados dentre o exército dos assírios irá amanhecer mortos. Ninguém sabe o que aconteceu. E por causa dessa baixa tão grande e significativa o grande rei da Síria ele retorna para a sua cidade e ele desiste de derrubar e invadir a cidade de Jerusalém. Então é nesses dias que essa doença de Ezequias aconteceu. E é extremamente importante você pensar que a doença de Ezequias enquanto estava Jerusalém sitiada era uma situação caótica porque se Ezequias morresse o rei morresse numa situação de sítio onde todos os moradores de Jerusalém estavam aguardando do rei alguma decisão alguma estratégia alguma maneira de se livrar daquele sítio agora o rei morre aí realmente perde-se todas as esperanças de que alguma coisa poderia ser resolvida por meio do rei. Assim sendo quando essas coisas aconteceram faz toda diferença Deus ter avisado Ezequias dessa morte e depois ter voltado atrás a respeito de quando ele morreria aparentemente faz toda a diferença porque o momento era um momento crítico onde a pessoa e a presença do rei era importantíssima Você já se pegou questionando no quando Deus escolhe para fazer algumas coisas na sua vida? Às vezes a gente até não reclama muito do o que Deus está fazendo mas eu vejo várias pessoas questionando Senhor por que agora isso? até eu não acho ruim que o Senhor faça isso é bom para que eu aprenda algumas coisas mas agora nessa semana ou nesse ano não é a hora Senhor não é a hora apropriada mas como eu defini irmãos o que Deus originalmente ele queria na vida de Ezequias a única maneira de você saber se Deus mudou ou não de ideia ou de vontade é saber qual era a vontade original para depois comparar com o que aconteceu e esse é o maior desafio desse texto é saber o que Deus realmente queria fazer com Ezequias a vontade de Deus ela é multiforme ela é geralmente conectada com várias outras circunstâncias com várias pessoas Deus raramente age somente por causa de uma pessoa somente por causa de você geralmente quando Deus age responde-nos a sua resposta abrange e afeta várias pessoas em várias épocas em várias cidades ao mesmo tempo há um exemplo eu gosto desse exemplo no livro de Gênesis capítulo 15 quando Deus ele promete a Abraão que ele lhe daria a terra prometida lá em Gênesis 15 Abraão já tinha 90 anos Abraão ele já estava na terra Abraão não tinha ainda nenhum descendente e Deus lhe diz que daria aquela terra e no comentário que Deus faz ele diz que lhe daria aquela terra 400 anos depois daqueles dias Abraão já estava com 90 se ele vivesse mais 20 anos já já está demais 400 anos depois mas o que me chama atenção é a razão porque Deus vai fazer isso o homem já está lá na terra é só dar a terra para ele já estava 90 anos mas Deus encerra o seu comentário dizendo que ele não vai fazer isso agora por Abraão por causa da medida da iniquidade dos amorreus não ter se completado ou seja Deus não vai dar a terra para Abraão por causa do amorreu que sabe Deus o que os amorreus estavam fazendo naqueles dias mas veja só Deus ele está prometendo algo para Abraão mas a condição de quando isso vai concretizar se está relacionado com o que Deus está fazendo com o amorreu em lugar que a gente não sabe nós não sabemos nem onde e nem o que esses amorreus estavam fazendo mas isso não importa o que Deus faz com você e comigo raramente está relacionado somente com você e comigo raramente então no caso de Ezequias tê-lo acrescentado mais 15 anos tem várias implicações mas uma das coisas que nós precisamos focar então é isso a vontade de Deus ela é multiforme por isso muito difícil de saber se Deus mudou se Deus alterou se Deus só deu uma ajustada nós não sabemos não tem como entrarmos por esse lado a segunda coisa que nós podemos aprender e perguntar sobre as coisas que aconteceram nos dias de Ezequias é por que primeira pergunta foi quando agora é por que essas coisas aconteceram dessa maneira há pelo menos três razões que eu seleciono aqui para nossa edificação primeira delas é por causa de razões relacionadas ao próprio Ezequias Deus queria ensinar alguma coisa para Ezequias eu não sei se vocês já observaram mas Ezequias ele ele não ficou tão confortável e o que nós lemos aqui dele virando para a parede orando e chorando é a parte que Ezequias que Isaías descreve aqui mas veja no capítulo 39 quando nós lemos a respeito do cântico de Ezequias você verá que Ezequias ele ele na verdade ele estava bastante irritado com o que estava acontecendo capítulo perdão 38 ainda versículos 10 em diante diz o texto que Ezequias ele escreveu esse cântico depois de ter estado doente e ter se restabelecido e olha a maneira que ele descreve o que estava acontecendo você vê que ele realmente estava meio zangado com a situação olha o que ele diz eu disse é Ezequias falando em pleno vigor de meus dias e de entrar nas portas do além roubado estou do resto dos meus anos eu disse já não verei o senhor na terra dos viventes jamais verei homem algum entre os moradores do mundo a minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim como tenda de um pastor tu como tecelão me cortarás a vida da urdidura do dia para a noite darás cabo de mim espero com paciência até a madrugada mas ele como leão me quebrou todos os ossos do dia para a noite darás cabo de mim veja ele não está muito contente com o que está acontecendo eu me admiro de Deus ter respondido ter dado mais 15 anos devia ter cortado 15 minutos antes eu agendei a sua morte para meia noite agora vai ser 11h45 veja irmãos então aqueles que acham que a mudança ou aparente mudança do que aconteceu tem a ver com a oração de Ezequias eles não leram o texto inteiro porque Ezequias chorou sim chorou mas ele falou também muitas coisas que depois pela graça de Deus Deus relatou para a nossa edificação veja também segure o dedo em Isaías aí e volte lá para segundo livro das crônicas no capítulo 32 o autor do livro das crônicas também comenta a respeito desse episódio com Ezequias segundo livro das crônicas no capítulo 32 e ele vai falar a respeito de uma arrogância não só de Ezequias mas também da cidade de Jerusalém segundo livro das crônicas no capítulo 32 a partir do versículo 24 nós lemos assim segundo livro das crônicas 32 versículo 24 em diante naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente então orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos e o seu coração se exaltou olha só a gente não fica sabendo disso lá em Isaías pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém Ezequias porém se humilhou por se ter exaltado o seu coração ele e os habitantes de Jerusalém e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias então veja tinha uma situação envolvendo aí que não era só Ezequias que estava na jogada Deus queria ensinar coisas também para a cidade de Jerusalém tinha arrogância envolvida tinha várias coisas então quando você lê e quando a gente lê Ezequias orando e chorando e Deus dá mais 15 anos não é tão simples assim e muita coisa envolvida na história que os outros livros da Bíblia vão nos acrescentando e nos ensinando mas então a primeira razão está relacionada com Ezequias e uma das coisas que o profeta diz vocês viram aí eu acho interessante o que o profeta de Deus vem lhe dizer e uma das coisas que Isaías diz é no versículo capítulo 38 de Isaías no versículo ainda no versículo primeiro ele vem e disse põe em ordem a tua casa se você puder sublinhar essa frase põe em ordem a tua casa em hebraico essa expressão ela significa não é dar arrumado geral tira essas terras de aranha varre isso aí essa casa não não é isso põe em ordem a casa significa chamar a casa a ordem ou seja chamar os filhos ou o filho que seria o sucessor prepará-lo para assumir o trono então a linguagem aqui ela é pertinente ao momento de transição de trono para nós hoje que não somos reis não temos tronos para passar para ninguém a ideia de chamar a casa a ordem é você viver uma vida preparando-se para passar adiante aquilo que você faz hoje você precisa aprender a lição com aquilo que aconteceu com Ezequias nesse sentido você já parou para pensar nisso o que você faz hoje para Deus qual é o seu ministério qual é o seu projeto de vida ele pode ser passado para outro ou quando você morrer vai acabar tudo o que você está fazendo a lição que eu aprendo com essa palavra do profeta a Ezequias pedindo a ele advertindo para colocar a sua casa em ordem ou seja preparar para o seu sucessor é uma boa lembrança para aquilo que nós fazemos e o modo como nós servimos a Deus aquilo que você faz precisa passar para a posteridade porque se você vir que não vai passar olha Deus raramente raramente usa pessoas cujo ministério está vinculado somente a vida dele ou dela Deus geralmente sustenta e apoia projetos de vida que passam de geração em geração e influenciam várias pessoas põe em ordem a tua casa é a ordem que Deus disse a Ezequias e obviamente o segundo recado do profeta além de pôr a ordem na vida na sua casa é que ele teria mais 15 anos isso deu uma nova perspectiva de vida qualquer pessoa que for informada de quando vai morrer gente isso muda completamente eu lembro que uma vez eu viajei e o Mackenzie quando a gente viaja ele tem que fazer o seguro de saúde seguro de vida para quem vai viajar por causa de ser funcionário e tudo mais e você tem que preencher o formulário e aí o formulário é lógico as companhias de seguro querem ter certeza de tudo aí eu queria saber se eu voltasse só um pedaço do meu corpo o que era para ser para encher um formulário desse eu quase desisti da viagem mas cada coisa colocada e lá já sabe uma pessoa no meu biotipo tudo mais eu vou viver mais ou menos tantos anos mas isso é uma previsão palavra do do profeta Isaías para o rei Ezequias era certa Deus vai lhe dar mais 15 anos e aqui eu vou te perguntar uma coisa pense nisso irmãos não é só agora não por muito tempo quantos anos você acha que você tem ainda de vida tem gente que vive e planeja a vida como se fosse viver mais 100 anos e mais você viver mais 100 anos com a saúde que ele tinha quando tinha 20 isso não acontece não acontece e primeira coisa que acaba é a saúde a gente perde o vigor que a gente tinha na juventude a gente até tem o desejo de servir a Deus com mais empenho mas o corpo não colabora mais como colaborava quando a gente era mais jovem portanto essa palavra de Deus a Ezequias traz uma perspectiva de vida aquele homem que infelizmente ele vai desperdiçar mas enfim a lição é Deus acaba dando essa oportunidade a ele então a primeira lição eu diria tem a ver com o rei Ezequias Deus está ensinando alguma coisa a ele segunda lição a respeito do porquê essas coisas aconteceram está relacionada com a cidade de Jerusalém Jerusalém está sitiada pelo império da Síria e aqui irmãos sem medo de errar a situação de Ezequias sendo sitiado pelo rei da Síria é semelhante quando os Estados Unidos foram e invadiram a cidade do Iraque é a mesma coisa alguém tinha alguma dúvida do Desfecho alguém imaginava que Saddam Hussein tinha lá alguma coisa guardada que ninguém sabia que de última hora ia destruir todo o exército aliado ninguém imaginava isso e aconteceu como nós de fato estávamos imaginando as forças aliadas lideradas pelos Estados Unidos foram lá e acabaram com tudo derrubaram até a estátua do Saddam Hussein acabou com tudo aquela estátua bom na Bíblia o Saddam Hussein é o Ezequias e os Estados Unidos é o rei da Síria ninguém imaginava que o desfecho daquela situação seria aquilo que aconteceu o rei da Síria ter que voltar para trás sem ter obtido êxito no seu ataque inclusive esse relato de Ezequias aparece ele posteriormente escreveu isso no seu diário está hoje para posteridade no museu britânico o relato de Ezequias ele descreve que no ano 701 antes de Cristo ele esteve na cidade de Jerusalém e ele sitiou e não conseguiu arrancar Ezequias de lá e ele arranjou um jeito de dizer o que a derrota ele colocou nos seguintes termos e eu deixei o rei de Jerusalém preso no seu palácio como um pássaro preso numa gaiota interessante que isso acabou gerando grande historicidade para o relato bíblico porque mesmo falando mal de Ezequias o rei da Síria acabou confirmando que existiu um rei Ezequias existiu uma cidade de Jerusalém existiu um evento que a Bíblia também relata de modo que Jerusalém também aprende muita coisa com o que aconteceu e em terceiro lugar as razões porque Deus faz isso tem a ver com nós hoje o famoso sinal veja aí no capítulo 38 no versículo 8 quando Deus diz que ele daria um sinal o outro texto de o livro de reis fala que Ezequias pediu um sinal Isaías aqui ele não menciona isso mas a gente sabe que foi o rei Ezequias que pediu um sinal olha só o atrevimento ele já está tendo o privilégio de ganhar mais 15 anos e quando a gente ganha um presente desse você fala obrigado e vai embora você não fica exigindo mais nada e ele ainda se vê no direito de que ele queria um sinal garantindo que realmente Deus daria 15 anos ah irmãos nessas horas é bom que Deus ele é Deus ele não é nenhum de nós porque se fosse um de nós a gente voltava atrás no que a gente teria já tinha dado de benefícios mas Deus ele promete fazer retroceder a sombra veja aí no versículo 8 capítulo 38 versículo 8 é dito que eu farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante ao relógio de acaso essa palavra 10 graus como eu já disse outras vezes aqui alguém já até me falou vocês tem que confiar em mim aqui alguém diz pastor a gente confia no seu pode falar mas a palavra grau aqui é a mesma palavra usada para o chamado os salmos dos degrais então havia o relógio de Ezequias era um relógio que tinha era como se fosse uma escadaria e o modo como ele foi projetado a sombra ela ia projetando nos degrais então literalmente você poderia ler que Deus faria o sol retroceder 10 degrais ali naquele relógio de Ezequias muito difícil saber quantas horas ou quantos minutos voltou aqui não tem como saber mas o que a gente sabe é que a sombra voltou não vamos entrar no detalhe que o sol não volta e a terra irmãos o texto está falando para nós nós não estamos lá na lua a gente está na terra o que a gente está vendo é a sombra voltando não vamos entrar no detalhe da via da galáxia o que mexe o que não mexe o que estava sendo observado é que a sombra ela ia e a sombra ela voltava e o milagre aqui é que a sombra ela voltaria ou seja o sol como é dito o sol já havia declinado e o sol então ele volta novamente e aparece no horizonte e ele desce mais uma vez e esse é o milagre para que Deus faz isso? quando Deus faz sinais como esses irmãos é para mostrar e para deixar claro que o ocorrido ele não foi obra do acaso e da mesma maneira que o sinal também não foi e geralmente o sinal que Deus dá é mais difícil de ser realizado do que aquilo que ele está prometendo o que é para Deus dar mais 15 anos para Ezequiel não é nada para Deus agora fazer o sol ou a terra voltar ao contrário e isso traz um impacto muito maior eu não entendo muito da área da ciência mas eu imagino que não precisa nem voltar só parar a terra por 15 minutos já vai causar o caos e Deus conseguir não só parar e fazer voltar um pouquinho sem que o caos aconteça isso já é um grande milagre muito maior do que acrescentar 15 anos na vida do rei então o sinal funciona para isso para que eu e você hoje lendo o relato vários milênios depois possamos lembrar de que Deus realmente fez essas coisas da maneira que ele disse que aconteceu para que eu e você creamos que nosso Deus que fez isso com Ezequiel ele pode fazer também grandes coisas por cada um de nós conclusão se você estivesse no lugar de Ezequias e Deus te falasse que olha ponha em ordem a sua casa o que que você apresentaria diante de Deus para tentar argumentar para que Deus lhe desse mais algum tempo de vida o que você falaria para Deus já pensou nisso ou será que você leva logo que já estou tão cansado dessa vida muitos não falariam isso pelo menos três coisas aqui eu queria que os irmãos pensassem hoje à noite primeiro o que Deus faz por nós como nós já vimos sempre estará relacionado e interconectado com muitos eventos e muitas pessoas raramente para não falar nunca raramente Deus responde uma oração nós ouvimos agora um pedido de oração é uma adolescente está lá entre a vida e a morte é só Deus curar é só Deus curar mas o que Deus faz irmãos está sempre relacionado com várias coisas tem várias pessoas que conhecem essa moça tem várias situações da vida dela tem várias coisas que a cura dela pode acabar trazendo boas consequências em vários aspectos então lembre-se disso essa é a primeira conclusão que Deus faz por nós sempre estará relacionado e interconectado com muitos eventos e muitas pessoas segundo lugar esteja sempre preparado para chamar a casa em ordem ou seja você precisa estar sempre preparado para passar adiante aquilo que você faz e se aquilo que você faz não é possível de passar adiante então você tem que mudar o que você faz e a dificuldade de passar adiante não é só a de encontrar alguém é de você ter algum tipo de projeto de vida que seja passável porque tem pessoas que vivem e que fazem coisas que ela não só não quer passar para frente como se ela quisesse não ia achar ninguém para fazer o que ela faz do modo que ela faz então prepare a sua vida e por que isso reverendo porque nós somos parte de um corpo e o corpo de Cristo não existe um membro que se ele morrer pronto ninguém substitui se você é esse membro você não faz parte do corpo o que você faz precisa ter alguém que te substitua por uma razão muito simples todos nós vamos morrer e a igreja de Deus precisa continuar em terceiro e último lugar não seja arrogante como Ezequias e Jerusalém em relação àquilo que Deus está fazendo na sua vida Deus pode voltar atrás no que ele prometeu de bênção e desfazer aquilo que de bom ele prometeu para nós sejamos humildes e tenhamos a consciência de que a nossa vida é parte de um grande e multiforme projeto de Deus em toda a terra vamos orar mais uma vez Senhor aplique esta palavra em nossos corações e ajude-nos a entendê-la e a entender a tua vontade para as nossas vidas oramos assim em nome de Jesus amém e a tua vontade e a tua vontade e a tua vontade e a tua vontade Obrigado.